Olha só, uma mulher teve a bolsa roubada em plena luz do dia no centro de Guaxupé. Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Bota no ar. Observe que a mulher caminha tranquilamente pela rua e é seguida pelo criminoso. Ao chegar em uma esquina, ele agarra a bolsa da mulher. Ela resiste e segura a bolsa pela alça. O homem puxa com força. Ele então consegue pegar o acessório e sai correndo. Veja que uma outra mulher ainda tenta correr atrás dele. A polícia conseguiu localizar e prender dois suspeitos, um de 18 e outro de 19 anos. A bolsa e os pertences que estavam nela foram recuperados.